Boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo onde eu falo da minha progressão e os próximos objetivos pro meu gear. Hoje eu estou aqui grindando em um dos meus spots preferidos, aproveitando o evento de drop no Monastério Sangrento. Inclusive já dropou uma arminha aqui, o negócio já começou bom. Bom, desde a última vez que eu fiz um vídeo desses eu tenho algumas coisinhas pra atualizar. Pra começar eu consegui fazer o véu bem rápido, porque eu já tinha silver guardado, então eu já tô com o upgrade máximo do véu aqui. E é claro, junto com um de DP da questzinha nova, eu consegui já aumentar bastante o meu gear. Aproveitando um de AP da questzinha nova, eu também dei uma rebalanceada nas cafras das minhas armas. Então agora eu tenho 305 de AP, tanto na Dandelion quanto na Kizarc. Ou 289 de Kutum, que é o que eu tô usando agora pra grindar. Então se eu quiser jogar de Awakening ou de sucessão, eu não preciso ficar preso a uma build só. Inclusive já errei a rotação aqui, meu Deus. Eu também mudei a minha build de cristais. Eu tava usando uma build com um cristal rum bem defensivo a última vez que eu gravei um vídeo. E agora eu tô com uma build bem agressiva nos meus cristais. Eu coloquei inclusive RBF na luva, então eu tô até um pouco cego na precisão. Mas com dano super alto no PVP. Eu sei que no último vídeo eu falei um monte sobre cristais defensivos. E eu acho que os cristais defensivos funcionam até bem no Berserker sucessão. Só que a verdade é que eu acabei sentindo falta de matar, rapaziada. Mudando só a build de cristais você consegue mudar bastante o teu dano. Seja diminuindo o dano, aumentar a defesa ou vice-versa. E bom, agora que eu tenho uma certa responsabilidade como color da minha guild em Nodewater Siege. Eu resolvi fazer uma mudança um pouco mais drástica. O que eu fiz foi que eu linkei uma novinha. Eu tô com uma novinha linkada com todo o meu gear. Porém eu linkei a nova usando a build de cristais 1. Ou seja, a build defensiva. Então eu tô jogando de nova sucessão com build de cristais e artefato super defensivo. O que faz a minha nova tancar pra caramba. Porque ela já tanca sozinho. Com cristal de DR e HP ela tanca ainda mais. Então eu tenho uma Berserker full dano pra quando eu quero jogar sozinho ou fazer um RBF. Eu tenho bastante dano pra matar a galera. E tenho uma nova sucessão full DR com HP. Pra quando eu for jogar em guild eu tenho uma boneca que tanca pra caramba. E consigo dar cal só segurando que é block. E precisar focar muito na gameplay. Bom, tem mais uma atualização importante pro meu gear. Que faz eu ficar com a DP que eu tô agora. E aí eu passei a Ud God Tree. Depois do meu mano takeoff sacrificar o RNG dele e falhar 5 acessórios bem seguido. Eu tomei coragem pra clicar uma Ud God Tree usando as crons que eu tinha sobrando. E acabei passando ela a Tree. E finalmente, depois de umas 15, 20 tentativas. Até perdi a conta. Eu vou vir lá hoje à noite. Ô, clique de pobre. Entra na live aí pro clique de pobre. Não, o que importa é clicar, meu amigo. Vou clicar aqui também. Vai, vai. Porra, Naka. Oi. Por que eu precisei equipar da guilda pra pegar o aranha? Porque a gente tem mais... Ah, tá. Ô, Panela, acho que esse FPS é muito alto pra tree, hein, velho? Que bom, o importante é passar. O importante é passar. Manda X aí, ô... Vai, Panela, você merece. Você merece. Entrou? Passou? Entrou, hein, velho? Quem passou? Quem passou? Panela. Isso junto com os nivezinhos de kafras que eu coloquei na Nover, tá me deixando com 404 de DP de Nover, ou 411 de Kutum. Isso que a minha Kutum tá tético. Bom, e agora que eu tô assim, qual que é o objetivo? Eu vou falar. Eu tô bem satisfeito com a minha defesa. Eu tanko bem a maior parte das classes. Se eu colocar uma build com DR e HP, a maior parte das classes não me mata em um combo. Tirando a DK Suki, que tá roubada, mas vocês já prometeram que vou nerfar. Eu também tô dando um dano bem alto no meu Berserker Suki com a build de AP, full dano humano. Eu tô conseguindo matar a maior parte da galera que usa build de DR, que ainda é a maioria do servidor. Mas é claro, eu tô ainda insatisfeito com a minha precisão. Apesar do dano alto ajudar contra alvos de evasão, porque o pouco dano que entra, entra com força. Mas eu ainda tô insatisfeito com a minha precisão. Eu com certeza precisava de uns cristais. Cristais não. De uns acessórios de precisão. Eu acho que o upgrade mais óbvio agora na minha build seria o colar da Lua Pain. Só que aí, uma coisa a falar, outra coisa a fazer. O colar da Lua Pain tá muito caro. Parece que tá subindo o preço dele mais rápido do que eu consigo grindar. Aqui ó, chegando no 200 bi já o colar da Lua Pain. E bom, parte do motivo de eu tá grindando aqui em Monastério Sangrento, justamente porque eu quero clicar esse colar da Lua Pain e tentar passar ele. Eu tenho um face techzão ali de 185, que vai me dar 10% de chance de passar. E grindando no Monastério Sangrento, eu não só tô fazendo dinheiro, como eu tô dropando o acessório diretamente aqui. Então, diminui a minha dependência do mercado de ficar comprando esse acessório, quando às vezes ele pode só sumir do mercado. Bom, e a minha situação atual é essa. Meu objetivo é super caro e eu tô com zero dinheiros. Começando ele do zero. E apostando no RNG pra ver se eu consigo dar uma sorte. Vamos lá, quem sabe o lendário martelinho de acessório não chega aí no próximo banquete de Kaufman. E deve chegar daqui uns dias, inclusive. E bom, pra esse vídeo que eu tinha pra falar era isso. Até o próximo, quando o RNG me abençoar do mesmo jeito que ele abençoou meu mano piloto. Que conseguiu passar dois acessórios PM em menos de 30 segundos. E é aquela história, deixa o like, se inscreve, comenta aí. Até a próxima, falou!